e aí você acompanha e consegue se adequar às novas regras. E olha, a gente sempre traz por aqui denúncias de muitos moradores de todas as nossas cidades que sempre querem algo melhor para a sua comunidade. Inclusive, daqui a pouquinho a gente saca por aqui o nosso telefone WhatsApp e nós recebemos uma denúncia importante. Moradores de Tijucas estão tendo que conviver com o lixo logo em frente às suas casas, um terreno baldio completamente tomado por lixo, descartado de forma irregular. O acúmulo de lixo em terrenos baldios é um problema antigo para os moradores de Tijucas. Desde o início do ano, várias comunidades já denunciaram a situação, muitas vezes caótica. E desta vez, o alvo das denúncias fica no bairro Areias. Uma moradora gravou o estado de uma área de vegetação com lixo espalhado. Além de sacos com resíduos domésticos, as imagens mostram pilhas de materiais de construção e imóveis antigos. Tudo descartado de forma irregular. Em outro momento, um veículo de cor branca foi visto descartando materiais no local. Por conta da baixa movimentação de pessoas, o espaço permite que qualquer pessoa descarte seu lixo sem ser incomodada. Os registros de imagens foram feitos durante esta segunda-feira. Todos os dias o pessoal vem ali e depositam lixo. E de pouquinho em pouquinho já está virando um lixão. Além de causar mau cheiro e atrair vetores de doenças, animais peçonhentos e roedores, jogar lixo em terrenos baldios, margens de estradas ou rodovias é considerado crime ambiental. O autor do descarte está sujeito a multa ou detenção. E olha a importância de denunciar casos como esse, gente. E nós trouxemos aqui na última semana a situação de moradores da rua Rio de Janeiro, aqui no bairro...